Fala aí, aqui é o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre densidade. Vamos lá no enunciado. Duas esferas uniformes, uma de chumbo e outra de alumínio, possuem a mesma massa. Qual a razão entre o raio da esfera de alumínio e o raio da esfera de chumbo? E aqui a gente tem alguns dados, que é o volume da esfera, que é de 4π³ sobre 3, o raio da esfera de alumínio e o raio da esfera de chumbo. Bom, então vamos lá. Bom, a gente tem aqui, segundo o enunciado, uma informação muito importante, que a massa da esfera de alumínio é igual à massa da esfera de chumbo. Como a gente sabe, a massa é igual à densidade vezes o volume. Então a gente vai substituir isso daqui dentro da nossa expressãozinha aqui. Então a gente vai ter a seguinte situação. A gente tem que a massa, que é igual à densidade vezes o volume da esfera de alumínio, tem que ser igual à densidade vezes o volume aqui da esfera de chumbo. Porém, foi dado para a gente no enunciado que o volume da esfera é igual a 4π³ sobre 3. Então a gente vai substituir isso daqui também dentro da expressão. E aí vai ficar da seguinte forma. A gente tem que 4π³ do raio aqui da esfera de alumínio sobre 3, vezes a densidade da esfera de alumínio, é igual a 4π, o raio da esfera de chumbo ao cubo sobre 3, vezes a densidade dessa esfera de chumbo. Porém, são termos parecidos, então a gente já cortou isso daqui para simplificar a nossa expressão. E aí a gente tem o seguinte, que o raio da esfera de alumínio sobre o raio da esfera de chumbo ao cubo é igual à densidade da esfera de chumbo sobre a densidade da esfera de alumínio. Porém, ainda não acabou, né? A gente quer essa razão aqui sem ser elevado ao cubo. Então, simplificando, a gente vai chegar aqui nessa equaçãozinha, que é o raio da esfera de alumínio sobre o raio da esfera de chumbo ao cubo é igual à razão aqui entre a densidade da esfera de chumbo sobre a densidade da esfera de alumínio. Então, passando aqui esse cubo para cá, ele vai passar como raiz, e aí a gente vai chegar na resposta do nosso exercício, que é a razão da esfera de alumínio sobre o raio da esfera de chumbo vai ser igual à raiz cúbica do ρ da esfera de chumbo sobre o ρ da esfera de alumínio. É isso aí! Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!